Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos responder a questão número 16, que é o segundo exame de suficiência do 7C Bacharel, ano de 2017. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, clique no sininho para poder receber mais vídeos como esse, curta a página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e segue no Instagram, arroba contabilidade tv business. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo, então segue aí, né? Enfim, vamos se ajudar, pessoal. Agora vamos para a questão número 16. Uma sociedade empresária apresentava em seu balanço patrimonial D31 de 12 de 2016 diante da presença de indicativo de perda para um determinado ativo imobilizado. Mas antes da realização do teste de redução ao valor recuperável, um imobilizado registrado pelo valor contábil de 20 milhões de reais, o qual era composto pelos seguintes valores. Custo de aquisição, 24 milhões de reais. Depreciação acumulada, 4 milhões de reais. Após realizar o teste de redução ao valor recuperável para este ativo imobilizado, a sociedade empresária obteve as seguintes informações. Valor em uso do imobilizado, 21 milhões de reais. Valor justo líquido das despesas de venda do imobilizado, 19 milhões de reais. Considerando-se apenas as informações apresentadas e o que dispõe a NBCTG 01, redução ao valor recuperável de ativos, para a correta evidenciação dos fatos apresentados nas demonstrações contábeis do ano de 2016, a sociedade empresária deve, letra A, manter o valor contábil de 20 milhões de reais no balanço patrimonial apresentado ao final do ano de 2016, B, reconhecer uma perda estimada para redução ao valor recuperável na demonstração do resultado do período no valor de 1 milhão de reais, C, reconhecer no resultado do ano de 2016 uma perda estimada para redução ao valor recuperável no valor de 3 milhões de reais, ou D, de dado reverter parcialmente a depreciação acumulada e reconhecer um ganho na demonstração do resultado do período de 1 milhão de reais. Pause o vídeo, pessoal, tentem responder daqui a pouco de volta para a gente resolver a questão aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos fazer um passo a passo. E o primeiro passo é a gente identificar a alternativa que apresente corretamente a evidenciação dos fatos descritos e denunciados nas demonstrações contábeis da sociedade empresária. E o segundo passo é a gente vai ter que elaborar uma estratégia para poder resolver essa questão. E para resolver essa questão é recomendável que você, candidato, tenha conhecimento dos conceitos de valor contábil, despesa de venda, valor recuperável, valor justo e valor em uso. Todos esses conceitos, eles estão escritos lá na NBCTG01 e eu vou apresentar aqui para vocês aí no vídeo. O primeiro deles é o valor contábil, que é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda a respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas. Agora vamos ver o que diz sobre despesa de venda ou de baixa, que são despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda ou à baixa de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, excluindo as despesas financeiras e de impostos sobre o resultado gerado. E tem também o valor justo, que é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Vamos ver também a NBCTG 46, é muito importante que é a mensuração do valor justo. É muito importante você colocar aí no seu bloco de nós para depois dar uma olhada na NBCTG 46. Agora o valor recuperável de um ativo ou de unidade geradora de caixa é o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso. E tem também o valor em uso, que é o valor presente de fluxos de caixa futuros esperados que devem adivir de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. Mas pessoal, nada disso faz sentido se você não souber o que é o teste de redução ao valor recuperável, também chamado de teste de recuperabilidade. As empresas devem avaliar ao fim de cada exercício se tem uma indicação de que algum ativo pode ter sofrido desvalorização. Essas indicações podem ser obtidas por meio de fontes externas ou internas. Caso houver aí, se houver alguma indicação, a empresa deve estimar o valor recuperável do ativo por meio do teste. Este teste consiste em estimar dois valores, sendo o valor em uso e o valor justo líquido das despesas de venda. O conceito técnico eu já descrevi aqui para vocês, mas vou tentar resumir em outras palavras. Basicamente, a empresa faz uma estimativa do valor que o ativo poderia gerar para a empresa por meio do uso desse ativo e estimar o valor que ela poderia obter caso fizesse a venda desse ativo. O valor estimado dessa venda em potencial deve ser apresentado o líquido das despesas necessárias para que a venda se concretize. E obtido esses dois valores, a empresa deve utilizar o maior, preste atenção, deve utilizar sempre o maior deles para verificar se houve perda por desvalorização ou não. No caso desse exercício, vamos ter que comparar o valor em uso de R$ 21 milhões com o valor justo de R$ 19 milhões. Neste caso, vai ser utilizado o valor em uso do ativo por ser o maior deles. Esse aqui que é o valor recuperável do ativo. Feito isso, temos de comparar o valor recuperável com o valor contábil e desses dois será utilizado o menor. Repito, feito isso, temos de comparar o valor recuperável com o valor contábil e esses dois vão ser utilizados o menor. Se o valor recuperável for menor que o valor contábil, significa que o ativo está desvalorizado e por isso deve ser reconhecida uma redução ao valor recuperável. No caso dessa questão, temos um valor contábil de R$ 20 milhões e um valor em uso de R$ 21 milhões. Como o valor contábil já é menor que o valor em uso, não será necessário fazer nenhum ajuste. Sendo assim, a contabilidade deverá manter o valor contábil no balanço patrimonial no ano de 2016. Gabarito, então, é a letra A. Beleza, pessoal? Manterá, né? Vai manter aí o valor contábil de R$ 20 milhões no balanço patrimonial apresentado no final do ano de 2016. Bom, pessoal, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br ContabilidadeTV, siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Quer comprar as melhores apostilas de contabilidade para você poder estudar por exame de suficiência e também com cursos públicos? Solicite o catálogo lá em contabilidade tv arroba hotmail.com. Agora sim, pessoal, estou indo embora. Fui! No final desse vídeo, vou deixar o link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Inscreve-se lá. No outro lado aqui, no lado direito, vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto que virou o link para você poder clicar. Basta clicar que já inscreve. Então é isso aí, pessoal. Fui! Até a próxima! Mãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã